Música Pesquisadores da Universidade da Flórida fizeram uma visita ao centrinho da USP em Bauru. O objetivo foi a oficialização de um convênio de cooperação internacional entre as duas instituições. Nesse convênio nós vamos estar estudando toda a área de audição dos pacientes com anomalias craniofaciais. Com a internacionalização a gente pode, essa troca de experiência que envolve pacientes, a parte de ensino, essa colaboração em relação à pesquisa, você tem a chance de ver a tecnologia que eles estão usando, as pesquisas que eles fizeram, as inovações. O convênio num primeiro momento vai ser focado em pesquisa, mas também no futuro a gente pretende envolver estudantes, tanto da graduação quanto de pós-graduação, residentes, médicos, residentes em treinamento. Música